Seja bem-vindos a mais um vídeo, hoje vai ser um pouco diferente, vamos fazer um unboxing e reviews do microfone HyperX Quadcast. Esse foi o último produto que eu adquiri, já estou aqui com a caixa dele na minha mão, vamos começar a abrir para ver a embalagem original dele. Eu quero fazer também um comparativo com esse BM800, que é o microfone que eu estou utilizando até hoje no canal, e eu acredito que a diferença deles vai ser muito grande. Pela caixa, você já entende que o produto é um produto de altíssima qualidade, é uma caixa muito bonita, também aqui bem embaladinho, bem certinho tudo. Então está aqui a caixa, tem várias informações já aqui presentes, depois vou dar uma lida mais certinho sobre isso. Também já vi vários vídeos tutoriais mostrando todas as suas funcionalidades, e bem, eu já entendo um pouquinho sobre ele, mas vou precisar entender um pouquinho mais lendo todo o conteúdo, lendo todo o manual e tudo mais. Uma das coisas que eu já conheço sobre ele é que ele possui quatro modos de áudio diferente, mais pra frente eu vou mostrar a fundo sobre isso. E ele possui conectividade via USB, então eu já consigo utilizar ele no computador, no PS4, no MacBook, e essa já é uma grande diferença desse BM800 e de vários outros microfones, que precisa ter uma interface de áudio conectado com eles, pra conseguir ter uma qualidade muito melhor na captação do áudio. E com esse microfone, supostamente, eu não vou precisar utilizar uma placa de áudio, porque ele já possui conectividade via USB, e não precisa ter nenhuma fonte de alimentação, não precisa ter nada pra ter uma qualidade, uma captação de áudio muito boa. Aqui nesse meu BM800 eu tô utilizando uma mini placa de áudio, ela na verdade não gera energia exata pra ele, o ideal seria eu comprar um Phantom Power, mas com esse microfone, então, supostamente eu já consigo substituir esse Phantom Power, utilizando ele diretamente no meu computador. Vamos socar aqui, então, vou abrir essa caixa e vamos ver tudo que tem dentro dela. Então ele vem com esse encarte aqui, essa caixa por fora, e essa caixa preta que vai ter todos os produtos por dentro. Tomara, né? Aqui primeiro já vem alguns cartões, e todo produto é coberto por uma embalagem aqui, meio que parecida de isopor, não tenho certeza se abriu do lado certo. Então tem essa caixa aqui de isopor que possui o formato exato do microfone, e tudo que tem dentro, que tá aqui nessa caixa. Então agora sim, já abrimos tudo, e tá aqui o microfone. Vou tentar posicionar ele um pouco melhor aqui na câmera. Ele parece que vem bem preso na caixa, tem um outro isopor no mesmo formato dele aqui dentro. E basicamente parece ser bem simples os produtos que vêm. Vão ser um cabo, então, USB, conectividade, então, USB normal, e o outro USB que é a versão antiga, né? E eu tava pensando até mesmo que seria uma entrada USB-C, mas na verdade é uma USB normal mesmo. Beleza, vem também aqui uma pecinha, provavelmente pra conectar junto com o pedestal, ou colocar aqui no suporte dele, de alguma forma. E agora então, só restou o microfone pra gente retirar aqui da caixa. Então isso aqui, galera, esse é o microfone HyperX Quadcast, e ele realmente é muito bonito. Já vou conectar aqui, já vou falar sobre as funcionalidades dele. Só de pegar esse microfone, só de olhar pra ele, você já entende que vai ser com certeza um produto de altíssima qualidade mesmo. Então beleza, essa é a caixa, bem simplesona mesmo, só tem o formato dele junto com o cabo e alguns manuais. Então vamos agora começar a falar um pouco sobre as funcionalidades dele. Quando eu ligar ele, eu já sei que tem uma luz vermelha aqui dentro, e esse botão de multi, ele é sensível ao toque, então eu consigo identificar com muita facilidade se o microfone está funcionando ou se não está funcionando. Aqui, como eu falei, ele tem então quatro modos de áudio. Depois eu vou fazer também alguns testes, mostrando tudo isso. E aqui embaixo eu tenho a configuração então dos níveis desse microfone. Eu tenho uma rodinha que eu posso movimentar ela, sem ter que ir no programa, sem ter que parar a gravação. Eu preciso somente então rodar esses níveis aqui, e consigo ajustar o volume desse meu microfone. Então acho que é isso, não tem mais nada pra eu falar aqui de importante. Vamos ligar ele e começar a fazer o teste de qualidade junto com esse BM800. Vou tentar posicionar ele aqui embaixo, vou fazer alguns ajustes também, depois colocando ele em lugares longes. Eu vou afastando, eu vou chegando próximo. Aqui nesse BM800, se eu afasto um pouco, se eu movo um pouquinho minha boca mais próximo dele, eu já tenho uma diferença muito grande na qualidade do meu áudio, na gravação e tudo mais. Eu vou abrir aqui o cabo USB e ligar o microfone junto com o meu computador então. O cabo USB ele é bem grande, na verdade eu embolei tudo ele aqui. Eu não sei quantos metros que ele tem de cabo, acredito que uns 2, 3 metros aqui. São 2 metros de cabo USB então. Então é bem grande, ele é bem forte, ele é bem resistente também. Vou conectar aqui então, desligar esse microfone e já já consigo voltar e fazer a gravação pra gente ver uma diferença do BM800 junto com esse Quadcast. Então é isso galera, agora vocês já estão me ouvindo pelo HyperX Quadcast. Quero que vocês digam aqui nos comentários qual foi a diferença que você sentiu dos dois microfones até então. Ainda não ouviu o áudio, eu tô gravando diretamente do microfone pro programa. Tem zero tratamento esse áudio, eu ainda não coloquei absolutamente nenhum tipo de efeito, nenhum tipo de ganho, absolutamente nada. Eu só movi aqui então os níveis do microfone pra conseguir já ter uma qualidade um pouco mais alta de gravação. Eu me senti um velho aqui lendo esse manual. Nesse primeiro modo, o modo estéreo, eu vou ter uma captação somente de um lado do microfone. No segundo modo, o onidirecional, eu vou ter uma captação 360 desse meu áudio. Nesse terceiro que é o Cardiord, provavelmente é o que eu mais vou utilizar porque ele vai captar somente aqui na frente do meu microfone. Assim eu consigo que ele foque um pouco mais aqui na minha voz e com certeza excluo o ruído do restante do ambiente. E por último, o bidirecional vai ser parecido com o estéreo, porém agora dos dois lados. Então eu consigo uma captação atrás e uma captação na frente. Já vou voltar para o modo Cardiord, que provavelmente vai ser o modo que eu mais vou utilizar aqui nesse microfone mesmo. Agora a última função, o modo mute, o microfone vai apagar essa luz vermelha e vocês não vão conseguir mais me ouvir agora. Ouviram alguma coisa? Então é isso galera, eu tô muito feliz de ter chegado a esse produto porque esse foi o primeiro investimento que eu fiz aqui no canal. Isso não quer dizer nada, Rafael, você tá com muita grana. Não, na verdade a única coisa é que esse microfone tá simbolizando que eu vou realmente continuar fazendo esses vídeos do YouTube. Todos esses tutoriais, tudo isso que eu já tô fazendo agora com certeza eu quero continuar e aprender muita coisa nova. Esse é o primeiro unboxing que eu já fiz na vida então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você chegou por causa desse microfone aqui no canal eu faço também vários tutoriais aqui de Photoshop. Então deixe sua participação, se inscreva aqui no canal, ative o sininho compartilhe com seus amigos e amigas porque isso vai estar me ajudando a produzir cada vez mais conteúdos de altíssima qualidade. Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo também espero que vocês tenham curtido esse review espero que vocês tenham curtido esse unboxing Então é isso aí, fui! Tchau, tchau!